Item 11, processo 48.500, 6199, 2014, 8, 9. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a revisão da receita anual permitida dos contratos de concessão relativos a empreendimentos de transmissão licitados com data de revisão em julho de 2015. Diretor relator, doutor José de Rosa. Os contratos de concessão número 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, todos de 2009, referente ao leilão 1º de 2009, estabelece a revisão periódica da RAP no mês de julho de cada 5 anos. Os contratos citados são alencados na tabela abaixo. Então aí temos esses contratos todos aí. E as metodologias aplicadas à revisão do RAP são definidas nos referidos contratos de concessão na resolução normativa 386, nos sub-módios 9.1 e 9.2 do ProRet, aprovadas respectivamente pela resolução 553, de 13 e 490, de 12. E o despacho 3.515 alterou o anexo 2 da resolução homologatória nº 758, de 9, a qual homologou a metodologia para definição e atualização do Banco de Presas e referentes da ANEL a serem utilizados os processos de autorização, licitação por autógrafo de concessão e revisão das funcionárias de transmissão de energia elétrica. A resolução normativa 367, de 2 de 6 de 2009, alterada pelas resoluções 474 e 529, apresenta e anexo a tabela 16 com as taxas anuais de depreciação de ativos em serviço. Em 23 de 3 de 15, o processo foi a mim distribuído por sorteio. Em 27 de março de 15, por meio de nota década de 52, a SGT considerou a instrução do processo apresentando a proposta preliminar de revisão de rápida transmissora. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de abertura de agência pública. para definição e dos critérios para a revisão periódica da RAP, de um conjunto de transmissoras. Trata-se no âmbito de competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 18 e 19 da Lei 9.427, combinado com o artigo 6º e 7º do Decreto de 2005. A matéria submetida previamente à audiência pública, por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9.427, tende a matéria que a procuradoria que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. A revisão da RAP dos mencionados contratos de transmissão de energia abrange o recalco do custo do capital do terceiro, as receitas decorrendo de reforço de transmissão autorizada pela ANEL e as receitas oferidas em outras atividades. E o recalco da UOC, inicialmente com a revisão da RAP, coube o recalco do custo do capital do terceiro, conforme a cláusula 7 dos contratos de concessão. Conforme submetida a cláusula 1ª, a fórmula paramétrica que define como o custo do capital do terceiro será calculada. E após o recalco do custo do capital do terceiro, serão recalculados o UOC, a receita ofertada no leilão, considerando as alterações da TJLP e do IPCA. A cláusula de revisão tarifária determina que a TJLP e o IPCA serão atualizadas considerando a média de 60 meses, contados até o segundo mês anterior à data de revisão, ou seja, os dados devem abranger o período de 1º de 5 de 10 a 30 do 4 de 15. Assim, a média obtida para a TJLP foi de 5,65 e do IPCA 6,14 ao ano, respectivamente. E a partir desses dados, o custo do capital do terceiro e o UOC foram atualizados e só apresentados na tabela abaixo. Esses valores são preliminares. Então, o UOC da licitação R$ 6,59, o custo do capital do terceiro revisado R$ 2,17 e o UOC da revisão R$ 5,06, com uma variação negativa de R$ 23,18. A aplicação do custo do capital do terceiro revisado e do UOC no cálculo da receita ofertada no leilão resultou nos índices de reposicionamento preliminar demonstrados abaixo, que também mostra os valores preliminares das novas receitas dos leilões do preço 1º de junho de 2016. Então, aqui nós temos qual seria a mesma tabela com os valores revisados, qual é o percentual de atualização de cada um. É o maior, aparentemente, 1,24%. Importante ressaltar que a receita vigente foi obtida no último processo de reajuste tarifário, homologada pela receita ou pela resolução homologatória 1.756 de junho de 2014, cuja referência de preço foi definida em junho de 2014, enquanto a receita requerida foi calculada para a data atual de junho de 2015. Assim, embora o reposicionamento tenha sido positivo, verifica-se que a avaliação do IPCA no período de junho de 2014 e junho de 2015 foi de 8,12%, ou seja, em termos reais, a redução da receita anual permitida associada a esses contratos de concessão, cozinada pela redução verificada no UOC. E para o cálculo da nova receita dos reforços autorizados, aplicou-se a segunda subcláusula da cláusula 7 dos contratos de concessão e transmissão referente ao lenão nº 1, de 2009. E aí está descrita a subcláusula. E a revisão da receita anual referente aos reforços autorizados, adotou o banco de preços de referência anel com data base 1º de junho de 2015. E os valores obtidos foram comparados com o investimento apresentado nos contratos e notas fiscais firmados pelas transmissoras, atualizados para a mesma data. Dessa comparação, chegou-se ao valor total do investimento a ser considerado para calcular a receita anual dos reforços, o qual é remunerado conforme a metodologia apresentada na Resolução Normativa 386, de 2009. Apenas o contrato 24-2009 possui a reforço autorizado. A TPS, vencedora dessa condição, apresentou o contrato de empreitado global, em regime termo aqui, referente aos reforços autorizados na Resolução Autorizativa 2, 3, 7, 6, de 10 e a Resolução Autorizativa 3, 4, 3, 9, de 12, no valor, sem atualização de pouco mais de 27 milhões de reais. E o cálculo da receita requerida, conforme prevê o submodo 9.1 do PRORETE, resultou no índice de reposicionamento preliminar demonstrado abaixo. E aí, a receita vigente é de 6, pouco mais de 6 milhões, e a requerida é quase 6. Então, o índice de reposicionamento negativo de 5.1%. E conforme a sexta subcláusula da cláusula 7, dos contratos de concessão de transmissão referente ao leilão número 1, o ANEL deverá revisar o valor da receita anual permitida, visando contribuir para a multiplicidade tráfara do serviço público de transmissão, sempre que houver receita oferida em outras atividades, observada a sexta subcláusula da cláusula 2. E os critérios definidos no item 8 do submodo 9.1 do PRORETE, parte de uma avaliação ex-antes para que se definem os ganhos presumidos do prestador de serviço pela realização das atividades consideradas, assim como os critérios de compartilhamento, que dependem da classificação da atividade, desses ganhos entre a empresa regulada e os usuários de serviço público regulado. A PNAESI apresentou o contrato referente a outras receitas, e esse contrato se refere a compartilhamento de infraestrutura e tem valor mensal, sem atualização, de R$ 3.000. Ressalto-se que as concessionárias TPAE e EJAPI não apresentaram informação e as demais transmissoras informaram que não possuem receita referente a outras receitas. Em suma, a RAP preliminar dessa transmissora é o seguinte, então aqui ficou uma tabela que mostra como serão essas RAP preliminárias, por exemplo, 1º de junho de 2015. A RAP preliminar, receita revisar o leilão, mas receita os reforços autorizados, quando for o caso, o que está sendo revisado. Aqui, na verdade, é uma explicação de cada item. Diante do exposto e considerando que, quando o processo em tela, vota por submeter a audiência pública por intercâmbio documental durante o período de 16 de abril a 15 de maio, o resultado preliminar dos calos de índice de revisão da receita anual permitida das concessionárias, objeto do processo de revisão. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por submeter a audiência pública ao intercâmbio documental, no período de 16 de abril a 15 de maio de 2015, o resultado preliminar do cálculo dos índices da revisão da receita anual permitida das concessionárias, objeto do processo de revisão. Próximo. Próximo.